Tirando a maquiagem, check! E aí, galera, tudo bem? Gostaram do meu viadinho? Na realidade, não é um viado, gente, é um capricórnio, tá? Então, vou tirar agora pra vocês. Primeira a orelha. Vamos lá. Gente, tanto trabalho pra tirar um morro de dor. Mas também a gente tirou um milhão de fotos, já filmei, não sou obrigada. Vamos lá. Ah, essa orelha já usou uns 10 livros. Acho que eu já vou jogar fora. Não, mas se der pra aproveitar, ela aproveita. Agora eu vou tirar a capacete. Gente, olha. Ai, meu olho rachou no meio. Gente, a pior parte. Sabia? Ai! Ai, caramba! Ah! Ainda bem que eu tenho muito cabelo. Ela é cabeluda. Ai! Ai, gente, além de ser chifruda. Ai, meu rabo. Não acredito. Olha aqui. Olha isso aqui. Cortei meu cabelo, chifruda. Ai, cortei. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, e agora? Ai, bobagem. É da Anuca. Muito obrigada. Ai, gente. Perei aquele bichinho, ó. Pode ter um chifre. Ai, gente. Preto é o pior. Eu fico uma semana com a cara preta. Ainda bem que eu coloco. Eu tampo tudo. A orelha. O cabelo. Tudo. Antigamente eu não tampava. Sabe? Eu sofria muito pra tirar do cabelo a cola. Agora só essa fita isolante, miserável. Parece. Parece que eu pus Botox na boca. Deixa eu ver aqui. Ai, que batom. Tá me engançando. Ai, gente. Sabe? Eu apliquei Botox. Ai, não deu certo. Eu fiquei com a boca inchada. Ai, quero só um pouquinho de Botox na boca. Um pouquinho de silicone. O preenchimento básico. Eu quero passar batom nude. Ai, gente. O que é que é maquiagem, né? Porque era o focinho do viado. Fiz rena na sobrancelha, ó. Bom, então é isso. Tá? O resto agora eu vou tirar de baixo do chuveiro. Que foi fazer o chuveiro. Então é isso. Obrigado.